O PL número 914 de 2024 institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. De autoria do Poder Executivo e relatoria do deputado federal Atila Lira na Câmara dos Deputados e do senador Rodrigo Cunha no Senado Federal, o programa prevê incentivos financeiros para a pesquisa e produção de veículos menos poluentes. O Congresso Nacional nos apoia em vários momentos. O slogan que a senhora adotou na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda foi adotado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprovou inúmeras medidas de apoio ao equilíbrio fiscal pelo lado da recomposição da receita. Outro equívoco interpretativo que vem sendo feito ao longo dos últimos meses. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre, democraticamente, numa conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. Nada saiu como entrou no Congresso Nacional, demonstrando uma capacidade, ministro Padilha, de diálogo da SRI, de diálogo do Ministério da Fazenda, que não deixou as residências oficiais dos presidentes das duas casas e a mesa de negociação com os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, para que nós obtivéssemos, já esse ano, um resultado fiscal muito melhor do que o dos últimos dez anos. Nós estamos há dez anos com um problema fiscal no Brasil. Ele começou em 2015 e ele não terminou até hoje. O senhor resolveu enfrentar essa questão e nunca desautorizou o Ministério da Fazenda na busca do equilíbrio das contas. Pelo lado da receita, sim, porque a nossa receita caiu 2% do PIB pelas renúncias fiscais nos últimos anos, como apontado pelo Tribunal de Contas, mas também pelo redesenho das políticas públicas, que está encomendada pelo presidente Lula, que vai ter a sabedoria de saber o que fazer e o que não fazer para não prejudicar a população mais pobre desse país, que é um compromisso nosso, do Ministério da Fazenda também.